Obrigado. 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 E ela não vai ficar assim. Por isso, você já está assistindo a teoria? Você viu a vila? Quem viu? Ela está assistindo a teoria. Nós estamos assistindo a teoria. Por isso. Nós estamos assistindo os seus atletas. Por isso que ele se perdeu. ...É um monte de coisa mostrada. Nós estamos assistindo a teoria. eu sou atrás Oh É é é é mas vai petits وس Alô, sáar. Alô, alô, você vai começar? Parou, sáar. Alô, eu vou começar. Alô, eu vou começar. Alô. Você não vai ver agora, sáar? Alô, alô. Por que você vai? Orthogonal... Decomposition theorem. Alô, decomposition theorem. Orthogonal decomposition theorem. Você vai fazer uma figura. É, não? Vamos ver se a espécie de Arjen. Então, cada vector de Arjen pode ser retenido em forma. Vector de Y igual a Vector de cap plus Z. Vector de cap plus Z. Y cap é em W. E Z é em Orthogonal to W. In fact, if UNE2 dot dot UP is any orthogonal basis of W, then Y cap equal to Y cap equal to Vector 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 Y cap Vector Y cap equal to Vector Y dot UN upon Vector UN dot Vector UN UN plus Vector Y dot U2 upon Vector U2 dot Vector U2 U2 plus dot dot Vector Y dot Vector U2 upon Vector U2 U2 and Z equal to Y difference Vector Y difference Vector Y cap. Vector Y in Y in y Y y Z y 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 1A, B, 1A, 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 1A. 1A. Bom, sim. e aí é verdadeira a eu, ela está sendo Paranormal e K que a parada é let's Vamos encontrar uma explosivefel de어야 constante, seja por parte a ELE equal to y cap plus z where y cap is in w and z is in orthogonal to w. In fact, if un u2 dot dot up is any orthogonal basis of w, then y cap equal to y dot un upon un dot un un plus y dot u2 upon u2 dot u2 u2 plus dot dot y dot up upon up 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 and z equal to y difference y cap. Lega. Lega example here. Kya cha example? Vector un equal to 2 5 1, vector u2 equal to minus 2 1 1, and vector y equal to 1 2 3. Observe that un u2 is an orthogonal basis for w, for w span un u2, write y as sum of a vector in w, and vector orthogonal to w. Lega ya di. Soli saan chai ki an chan da hai gari, s1 comma s2 comma rado rup asan chai na, jaha chai when I first . . . . . . . . . O que é isso? 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 Quanto é que você coloca em Váctora, o U2, você coloca em Váctora. O U2 coloca em Váctora, ou você coloca em Váctora. Como é que o U2 se coloca em Váctora? 15 e 30 é 1 por 2. Então, vá para 6 é 1 por 2. E aí o goc promovio, a gente vai se formando 7x cui2 é igual Sacrase E O Cable 1, 5x2 e 1x2. Talvez não digamos 1 por 2, eu faço 1 por 2 de aplique, então mesmo assim, 1 por 1, 0 por 8, é que é 155, é 165, é 185. 809 Refere everything para a de um przez 1 e 5 2, é 18⁻⁻ qu connais 17, contrade料 ela foi um ano эти 9命 milhões e tysiące é 1849. Isso 친meye umanto, têm Netflix comwyso que vem com muito que em incrédulo. E aí, senhor? Já, agora vamos lá. Agora vamos a tirar o Y deferência e o Y cap. O que é o Y? É 1, 2, 3. Vamos a tirar o Y deferência e o Y cap. Y é a diferença de Y cap. Então, Y é 1, 2, 3. Y é a diferença de 0, 3, 1. Então, quantos de Y são? 1, minus 1, 2, Y. Como é isso? Decomposição. Então, o decomposição de Y é o que é? É o que é isso? Não é isso. Cabeça. Deixe-se, o que é? Cabeça. Cabeça, o que é isso? É isso. É isso. Cabeça, o que é isso? Cabeça, o que é isso? E, o que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. E aí E aí E aí Então dizemos que o número 0, 3, 1 é igual a 1 e igual a 1, mais lá no 1, mais lá no 1, mais lá no 1, mais lá no 3, e igual a 2, mais lá no 3. Agora a pergunta é sobre você, o que é que 1, 2, 3 é igual a 1? Sim, sim. É igual a 2, 3 é igual a 2. É isso aí. Decomposição de Y é de Y igual a 10. E como é observação do que é o orthonal basis? Em uma questão, não é? Em uma questão, o que é isso? Em uma questão de un igual a 251, em uma questão de u2 igual a 211. Em uma questão de uma questão de dita. Em uma questão de W igual a 123. Observe that U is an orthogonal basis for w. E como se torna para uma parada. Você conhece? E como se torna para uma parada? Você é muito bem? E se torna a parte de Write y as a sum of a vector em W e vector em orthogonal do W. E se torna a parte de uma parada. E este é um muito importante. E este é um muito importante. a 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 y cap is the orthogonal projection of vector y onto w then y cap is the y cap is the closest point in w to vector y in the sense that norm of vector y difference vector y cap less than less than norm of vector y dot norm of vector y difference vector v cap. for all V in w th e v in n w w w w Vamos lá. 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 distance from vector y to w, like here. Hello? Hello? Hello, sir. This is not the way you are going to be able 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 to find the distance from y to w. If you need to be able to find the y cap, then you can find the y cap. Bector y.un upon vector un.un plus vector y.e2 upon u2.e2 u2. Agora, eu vou dar um hint. Y cap é igual a minus 1, minus 8, 4. Então, eu vou tirar. Y cap é igual a minus 1, minus 8, 4. Então, eu vou tirar. 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 5 11 11 12 12 12 12 14 14 14 15 E aí E aí E aí Minus 21 Minus 21 Minus 21 Minus 21 E aí E aí E aí Não, 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 não. O que é o que é? a sub-space W is defined as the distance from vector y to W equal to span E1 e2. Isto é o mesmo? A outra pergunta é o mesmo. A mesma coisa é o mesmo. A distance from a point vector y in Rn to a sub-space W is defined as the distance from y to W equal to span E1 e2. Agora vamos lá. Isto é o mesmo? Foi k回u até que 1.0 e2 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 e2. Isto p de 8.0 e2 e3 e2. Então a pedaça zeta de 12.0 e2 e5 e2 e3 e2 e0 e2 e6 e2, W is defined as the distance from y to w equal to span u and u2. Sim, lembra. Aqui temos o próximo passo. Aqui temos o primeiro passo. Aqui temos o primeiro passo, e u1 e u2. Lembra, onde y é igual a 5, menos 9, 5. Como é que? Como é que? 5, menos 9, 5. Minus 9, 5. Ah, y equal to 5, minus 9, 5. Un equal to minus 3, minus 5, 1. Un equal to minus 3, minus 5, 1. Que leque un equal to? Minus 3, minus 5, 1. U2 equal to minus 3, 2, 1. U2 equal to minus 3, 2, 1. U2 equal to minus 3, 2, 1. Acheek chha? Que leque un equal to? U2 equal to minus 3, 2, 1. Acheek chha? Acheek chha? Acheek chha? Acheek chha? U2 equal to y equal to k, 2, 1. Y equals 5, minus 9, 2. Ah, paga. Un equal to k, leque un? Minus 3, minus 5, 1. U2 equal to k, leque un? Minus 3, 2, 1. Ah. Agora, vamos dizer, find the distance from vector y to w. Find the distance from y to w. Same question. Na última parte, norm of y, norm of y cap, vamos nos dar. Vamos nos dar. Outro 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 Obrigado. 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 Rute under 40, né? Rute under 40, ó, 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 ó. Ó, ó. Então, eles estão nascendo? Nã? Montem? Não, não, não. Se você não consegue, sabe? Sir. Sir. Sir, sabe que 3 menos 1, 3... 3 menos 9, menos 1, esteja, ó, ó. Meninas 9, menos 1, esteja, olha a última. Eu não sei se eu não estou começando, mas eles estão conseguindo errar? 3, 4, 5. Por que você está fazendo esse processo? Esses são um nome que você está conseguindo. 35, por que você está fazendo 35? E você está fazendo U1? Você está fazendo U1? Por que você está fazendo U1? E você está fazendo U2? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, ok! É um pouquinho mais fácil. Ok? É isso aí. É isso aí. Assim é um homem que está conseguindo a minha vida e ele tem que sair para a vida e para o que está fazendo. Quanta és que a paraliza joka na cidade de umano e ao lado de umano. O que é o que é o que é? 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 O que é? Obrigado. 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 Obrigado.